E, é, pois é, vamos lá. Fala pessoal, Razer aqui de volta com vocês depois de muito tempo sem gravar. E, bem pessoal, estou aqui no Simple Planes porque eu quero dar um aviso pra vocês aqui sobre o que está acontecendo com o canal, o porquê de eu não estar gravando. Acho que esse aqui já é o terceiro vídeo do canal que eu faço falando o motivo que eu não estou gravando. E, bem, esse vídeo aqui não será editado porque eu também vou explicar isso aqui logo pra frente, então foi por isso que vocês conseguiram ver eu colocando na tela assim, ó, pessoal, que foi pra poder, como é que eu posso dizer? Pra eu poder, né, abaixar aqui porque tem uns negócios que ficam aqui do lado, aí, ó, esses três botãozinhos aqui atrapalham muito minha gameplay. Então, calma aí, pessoal, que eu vou fazer mais outra coisa aqui. Que, ué, é pra eu não ficar recebendo notificação de mensagem o tempo todo, que seria a internet. Na real, não precisa fazer corte, né, é só desativar aqui. Prontinho. Então, é, vamos lá, pessoal. Vamos pegar aqui um do, um avião que eu tinha feito há um tempinho atrás, que esse aqui é o Baish 727 Golfinho, tá, pessoal? É o indoor-avião que eu tinha feito, que um inscrito meu tinha pedido pra eu fazer. E vamos lá, pessoal, vamos voar aqui um pouquinho com ele. Vamos ligar aqui as luzes, acho que é o 7. Vou esquecer os controles desse avião, pessoal. Porra, cara, qual é o botão que ligava a luz? Aqui, ó, pronto. Ah, e aqui é a luz do interior. Vamos ligar também. Aí, ó, pessoal, vamos ficar aqui na cockpit. Bora conversar um pouquinho, ó. É assim que é a cockpit do avião, ó, pessoal. Bem simples. Isso aqui foi uma avião que eu tinha feito há muito tempo, por isso que a cockpit não é tão boa. E vamos fazer um vouzinho aqui, vamos conversar um pouquinho, pessoal. Que a minha situação tá... É, bora em terceira, pessoal, mesmo. Porque em primeira pessoa fica muito barulho, eu não tô conseguindo ouvir nada. Então, vamos lá, pessoal. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre minha situação. O que que tá acontecendo? Por que que eu não tô gravando? Como muitos de vocês sabem, na rua do meu pai faz muita zoada. Tem vezes que eu não consigo gravar. Mas eu tô no condomínio aqui, tô no apartamento de minha mãe. E tá dando pra eu gravar tranquilo aqui. Só que, pessoal, eu não tô gravando por um motivo. Um motivo não, né? Três motivos. Não, dois. Dois motivos. Primeiro. Não, na real é três mesmo. Desculpa, pessoal. Tô meio confuso aqui, mas realmente é três. Agora que eu lembrei de um que é muito importante. Primeiro. Conteúdo. Pessoal, como todos vocês sabem, né? Porque esse é o básico do básico pra ser um youtuber. Você precisa de conteúdo. E, bem, quando eu estava voltando aqui para o apartamento de minha mãe, né? Que eu tava em outra cidade lá, na casa do meu pai. Aí, tipo, enquanto a gente tava voltando, ele começou a me perguntar sobre o meu canal. Essas coisas, o conteúdo que eu gravo. E, cara, ele começou a falar comigo que ele tava vendo meus vídeos. Tava vendo o meu conteúdo, o que eu gravava. E, tipo, ele falou, porque... Como é que eu posso dizer? O meu conteúdo não é muito bom. Mas, tipo, não é, tipo... Ah, muito bom, 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 bom demais. Não, pessoal. O que ele quis dizer é que... Ahn... O meu conteúdo não é pro pessoal da idade dele. Porque, como vocês sabem, o YouTube tem milhões de pessoas. Milhões de canais que fazem conteúdo. E muita gente assiste. Tanto crianças, adolescentes e adultos. Como, por exemplo, o famoso Felipe Neto. O Nelipe Feto. O youtuber. Que o seu público é praticamente criança e adolescente. Adulto, mais ou menos. E, pessoal, é isso que eu tô querendo dizer. Eu tenho, sim, conteúdo pra gravar. Só que o que eu tô querendo fazer é conseguir público-alvo. Que... O que seria público-alvo? Seria, tipo... Como vocês estão percebendo, o meu canal tá mais focando em coisas infantis. Entre grandes e enormes aspas. Por exemplo, Simple Planes, Minecraft, FNAF. Esses jogos assim que... É pra criançada mesmo que eu sei que vocês gostam. Aí eu gravo. Então... O público-alvo que eu quero atingir são todos. Que seria, tipo, criança. Criança que eu já tenho. Adolescente também já tenho. Adultos que só tem minha mãe. Porque, né? Óbvio que a mãe vai acompanhar o canal do filho. E... Idoso nem tanto. Mas... Eu quero alcançar todos os públicos-alvos assim. Vocês estão conseguindo entender, né? O que eu tô querendo dizer. Então, vamos logo para o segundo motivo. Espaço de armazenamento. Pessoal, o meu celular, como vocês devem saber. Ele é um Motorola G5. E óbvio que é um celular muito velho. Que já ultrapassou da... Que, tipo... Já tá ultrapassado há muito tempo. E, bem, eu uso ele para gravar os meus vídeos. E, obviamente, que o celular... Ele não é lá essas coisas. Mas, pelo menos, ele funciona para gravar. Mas... Ah, tá. O tempo não mudou não. Foi só uma... Continuando. Ele não é tão bom assim. Ele tem muito pouco espaço de armazenamento. Hoje mesmo, pessoal. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. O meu celular, ele tava muito cheio. Mas, muito cheio, cara. Só tinha, tipo... Eu acho que... Um giga livre. Um giga livre. Com esse um giga, eu não consigo gravar, tipo, um vídeo de dez minutos. Assim, mais ou menos. Pessoal, eu fui na galeria. Eu fui em todo qualquer canto do meu celular apagando tudo. Tanto o negócio de WhatsApp, Discord, Instagram. Instagram que eu nem uso mais. Até desinstalar o aplicativo que eu não tô usando mais, né? Porque ele deu bug. E, cara... Quando eu terminei de escolher tudo e olhei o resultado do meu celular, velho... Eu ganhei seis gigas de espaço. Seis gigas. Ah, mas você tá nesse primeiro espaço. Você agora tem seis gigas, cara. É o seguinte. Óbvio que eu também tenho que instalar jogos pra tanto eu poder me divertir. Porque eu não só jogo o Simple Planes, pessoal. Eu também jogo outros jogos. Como, por exemplo... Aquele jogo que eu parei de gravar pra vocês. World to Valor. Que é o Clash Royale da segunda guerra. Eu jogo ele bastante. Também temos o Turbo Props Flight Simulator. Que é aquele jogo onde eu pulei de um avião pro outro. O Payback 2. Que é aquele GTA pra celular. E, obviamente, o FNAF. Que o FNAF, inclusive, eu até parei de jogar, né? Eu tava gravando pra vocês o FNAF 2. Eu parei de jogar. Mas, é... Eu gravava o FNAF também. E pra eu conseguir esses seis gigas. Eu também tive que desinstalar tanto... Algumas gravações. Inclusive, pessoal. Vai chegar numa parte que eu quero muito falar com vocês também. E eu tive que desinstalar esses jogos. Exatamente. O único jogo aqui. Os únicos jogos que sobraram foram o Simple Planes. Tem outro aí que é um simulador de tanque. Só que eu esqueci o nome. Tanque de guerra. Eu esqueci qual é o nome. Sobrou também... Putz, cara. Acho que... Não, pessoal. Acho que só em geral mesmo que eu mais jogo. Só sobrou o Simple Planes aqui. Porque... Eu vou explicar isso pra vocês também. Então, vamos lá. Eu disse pra vocês no começo desse vídeo aqui. Que ele não estaria editado. Por quê? Eu desinstalei os meus editores. Ah, mas por que você fez isso? É porque é o seguinte. Ambos os meus editores, PowerDirector, Kinemaster, estavam dando problema. Mas como assim dando problema? Eu... Eu aqui. Eu tava fazendo meio que uma filmagem de Simple Planes, né? Porque eu tô construindo veículos novos. O pessoal que me acompanha no Discord mesmo tá vendo os meus veículos que eu tô fazendo. E eu planejava fazer meio que uma filmagem mostrando um dos meus veículos. Aí eu fiz essa filmagem, tranquilo. E eu fui dar uma editada. E é o seguinte. O que que aconteceu com o Kinemaster? Ele não queria mais abrir. Eu deixei ele ali aberto por um bom tempo. E ele não queria abrir pra eu poder editar os vídeos. E eu inclusive fui lá, dei força parada, limpei os dados do Kinemaster. E não aconteceu nada. Ele continuou assim, não querendo abrir. O PowerDirector. Eu não contei pra vocês, mas quando eu desinstalei... Na real, quando eu mudei de editor, eu ainda tinha o PowerDirector aqui instalado no celular. E tipo... Eu usava ele pra editar pequenas coisas, já que... Como você sabe, rolou aquele pequeno erro de que ele não queria exportar vídeo grande. Então eu usava ele pra editar vídeo de tipo 1, 2, 3 minutos. Que eu encontrava na internet pra fazer figurinha animada. Sei lá, postar nos status do WhatsApp, essas coisas. Ele não tava exportando o vídeo. Nem de 1 minuto, nem de 30 segundos. Ele não tava querendo exportar. Ele só falava que exportou. Mas quando eu ia olhar a galeria, não tava o vídeo lá. E isso me deixou bem triste. Porque, cara, eu não podia fazer nada basicamente. Tipo, esse vídeo aqui mesmo, eu tô tendo... Eu tô tendo gravar ele sem editar. Então se acontecesse alguma coisa aqui, já era, pô. Porque pra eu dar corte nesse vídeo aqui, usando o gravador, né? Que o próprio aplicativo do gravador, ele tem um certo editor. Tipo, se eu for cortar uma parte, não tem como cortar uma parte. Senão vai cortar tudo. Vocês estão conseguindo entender? Então é por isso, pessoal, que minha situação também tá complicada. E agora vamos para a última. Que eu esqueci de citar aqui. Quase esqueci, na real, de citar pra vocês. Que é, obviamente, a questão do celular. Pessoal, é o seguinte. Eu tive uma conversa com a minha mãe, um tempinho atrás. E eu conversei com ela sobre a questão do meu celular. E que ele tava meio ruim, assim, por aí vai. Porque vocês não veem o meu celular, pessoal. Mas, tipo, como é que eu posso explicar? O meu celular, ele esquenta rápido demais. E quando eu falo rápido demais, eu não tô mentindo. Ele esquenta realmente muito rápido, pessoal. Nesse momento mesmo, ele já tá até um pouquinho quente aqui. Tipo, vocês não estão conseguindo se sentir. Por aí vai. Eu acabei batendo no avião aqui. Porque, né? Eu fui trocar de câmera, mas tudo bem. Faz parte. Vamos tentar um pouso aqui de novo. Mas a CPU do meu celular, ela tá esquentando muitíssimo rápido. Eu deixo até mostrar aqui pra vocês, ó, pessoal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que tá a minha configuração. Aqui, ó. Meu brilho. Onde o meu brilho tá? Meu brilho, ele tá aqui. Tem vezes que eu pego o celular de algumas pessoas e o brilho das pessoas tá assim, ó. Imenso. E o meu não. O meu, eu já coloco ele bem baixo, que eu também consigo enxergar direito. Meu Bluetooth só tá ativado porque eu costumo usar fone Bluetooth e por aí vai. Mas fora isso, como você pode ver, inclusive eu nem uso economia de bateria mais, pessoal. Porque eu vi com algumas pessoas que economia de bateria, ela só estraga mais a bateria do seu celular. E eu parei de usar muita economia de bateria. Eu nunca mais usei economia de bateria. E porque também diziam que a bateria esquentava mais e por aí vai. Então eu parei de usar a economia de bateria. E também, pessoal, aqui tem outra questão. Há muitos jogos que eu queria gravar pra vocês, que eu quero, que eu queria, não, que eu quero gravar pra vocês e eu não posso. Por quê? Celular. E esses jogos, eu vou citar alguns aqui pra vocês. Modern Warships, que é um jogo onde você controla navios pra destruir seus amiguinhos. Navios, aviões, submarinos. Tanques também, que se eu me engano vai ter tanques em uma atualização futura do Modern Warships. Vamos ver outra aqui, peraí, né, pessoal, que eu tô mexendo nos negócios aqui. Aí eu tô mudando algumas coisas aqui. Ahn, prontinho. Caraca, tinha outro jogo que eu queria gravar pra vocês. Um jogo de FPS, pessoal. FPS de tiro mesmo. Eu acho que o nome dele é Local Warfare, que tipo, é FPS que você joga contra os bots. Mas eu joguei esse jogo, pessoal. A física dele me lembrou muito, sabe o quê, pessoal? Battlefield, Call of Duty. A física dele é muito boa. E vamos ver outra aqui. Tem um monte de jogo que eu queria gravar pra vocês. Eu não consigo, pessoal. Porque... Gunship Sequel, que muita... Velho, tem hora que eu entro no YouTube Studio. E quando eu vou ver lá... Razer, grava Modern... Modern, não. Razer, grava Gunship Sequel. Mistaken, que era como eu era conhecido antes, né? Mistaken, agora eu sou conhecido como Razer. Mistaken, grava Gunship Sequel. Cadê Gunship Sequel? A gente quer ver Gunship Sequel. O tempo inteiro, Gunship Sequel. Gunship Sequel. Gunship Sequel. Eu não vou mentir, pessoal. Eu tava planejando gravar Gunship Sequel. Inclusive, teve até um dia que eu instalei Gunship Sequel. Eu tava testando ele. Ele parecia estar de boa. Só que eu não cheguei a gravar. Mas eu tava jogando Gunship Sequel. Inclusive, eu joguei com alguns amigos meus. E é... Eu realmente tô sentindo falta de gravar Gunship Sequel. Fazer uns voos. Abater um monte de gente. Eu realmente tô sentindo muita falta, pessoal. E é praticamente isso. Resumindo. Eu não posso gravar. Por quê? Pouco espaço. Tipo, eu tenho espaço pra gravar agora, né? Que eu falei pra vocês que eu removi muita coisa no celular. Eu tenho espaço pra gravar. Porém, assim como todo adolescente, eu gosto muito de usar o celular, inclusive, pra jogo. E, infelizmente, eu tenho que desinstalar muitos jogos pra eu poder ficar com espaço e poder gravar meus vídeos. Isso é bem triste. Porque certos jogos que eu jogo, eles não salvam progresso. E quando eu instalo de novo, eu tenho que, obviamente, começar tudo de novo. Então, é. Também tem a questão que eu falei pra vocês que é do... Porra, o que era mesmo? Caralho, qual era o segundo mesmo? Eu esqueci o segundo agora. Nossa, eu tava falando aqui com vocês agora. Eu esqueci qual é o segundo. Mas... É, eu esqueci. O terceiro que foi o que eu falei agora que é a questão do celular que... Ah, não. O segundo foi o que eu falei do celular. Que ele é ruim. Que ele já tá ultrapassado. É, pois é, né, pessoal. Eu também, eu acho que eu não falei com vocês. Que eu acabei esquecendo agora que eu lembrei. Quando eu tive aquela conversa com minha mãe, eu esqueci de falar que... Ah, não. O primeiro foi falta de conteúdo. O segundo foi a questão do celular e de espaço. Pronto, é isso. É, agora que eu lembrei. Então, vamos voltar de novo. Resumido. Primeiro motivo. Conteúdo. Que, tipo, como eu falei, eu quero atingir um público-alvo maior. E eu tô sem ideias do que gravar. Porque também eu só gravo Simple Planes e, tipo, ficar gravando um vídeo teste na avião do inscrito, fazendo speed build, às vezes fica meio chato. Segundo, a questão do armazenamento. Que eu falei com vocês agora e há pouco. Que pra eu poder gravar, às vezes eu tenho que tirar muita coisa do celular. Inclusive, meus jogos. Eu fico bem triste com isso. Porque o Simple Planes é um jogo bom. Só que eu também quero testar outros jogos. Jogar outras coisas também. E o terceiro, que é o próprio... Ó, inclusive, tá até um bug aqui na fuselagem. Agora que eu vi, ó. Tem uma certa imperfeição aqui. E o terceiro, que é o celular. E, pessoal, eu não citei pra vocês. Só que quando eu tive essa conversa com minha mãe, ela disse que lá em janeiro, ou em fevereiro, talvez, eu ganho um celular novo. E aí, pessoal, ó, ó, e aí, pessoal, eu vou voltar com tudo, vou voltar gravando um jogo que eu queria gravar há muito tempo. E tomara que seja um celular bom, porque aí sim vai ser melhor ainda, cara. Eu vou pegar esse celular, vou chegar assim, ó, instala, instala, instala. Vou instalar um monte de jogo, velho. Um monte de jogo que eu quero gravar pra vocês, que eu amo. Um mesmo, um mesmo, que agora é de FNAF. Agora que eu liberei um jogo mesmo, que eu queria gravar pra vocês, Ultimate Custom Night. Ultimate Custom Night. A Ultimate Custom Night é praticamente a Custom Night de Five Nights at Freddy's, que você tem que sobreviver a 50 animatronics. E é, pessoal, eu tinha instalado a UCN no meu celular, eu baixei, joguei e testei. E o que aconteceu, é, tava travando muito, tava travando muito, os controles estavam dando um delay e, obviamente, eu não conseguia gravar. Tava acontecendo isso. O UCN, cara, que foi um inscrito meu que pediu há muito tempo, velho, há muito tempo, porque ele pediu mesmo, tava tentando gravar essa bosta e eu não conseguia. Então, é, eu tô bem triste mesmo, pessoal. Então, infelizmente, eu devo anunciar que o canal está fechado. Ele está fechado por um bom tempo. Mas, não se preocupe, tá, pessoal? Se vocês quiserem conversar comigo tanto pelo Discord... É, Instagram, eu não vou nem falar Instagram, porque, como eu falei, eu desinstalo o Instagram. Mas, é... O que que eu ia falar, minha irmã? Não se preocupe, pessoal. Vocês podem falar comigo aí nos comentários e no Discord, tá bom? Tem vezes que o YouTube Studio, ele me notifica os comentários, eu vejo comentário e, tipo... Alguns eu deixo no vago, porque eu simplesmente não tenho o que responder, mas alguns eu respondo, porque... Meu cérebro já processa alguma coisa pra eu responder aquele comentário. Então, pessoal, eu sei que o canal, ele vai estar fechado, mas deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. No Simple Planes, eu mesmo, eu não parei com o Simple Planes, eu ainda tô fazendo algumas criações, eu tô construindo aviões. Inclusive, pessoal, eu acabei de fazer dois aviões novos, que foi um... O primeiro foi um avião de corrida. Eu acho que o nome dele é RHRI. Ah, eu esqueci, mas alguma coisa que o nome dele é Mosquito MK21. E, cara, esse avião teco-teco, sabe qual é a velocidade desse bagulho? Ele consegue chegar em 1100 km por hora. Um avião teco-teco, de hélice, 1100 km por hora. Vocês já viram alguma coisa parecida no Simple Planes? Um avião teco-teco voando a uma velocidade altíssima dessa, quase, tipo, Mark 1. Na real, eu acho que Mark 1, né, que seria, tipo, 1000 km por hora, eu acho que é a velocidade do som, né? Ou é mais, eu não lembro. Mas, cara, um avião teco-teco que quase chega a velocidade de um jato. Vocês já viram isso no Simple Planes? Porque, pelo que eu lembro, o avião mais rápido... Não é do Simple Planes que eu tô falando agora, é da vida real. O avião mais rápido da vida real, que foi teco-teco, eu acho que foi o P-51. P-51, não. Deve ter sido o Tucano. O Tucano, aquele avião... Que é teco-teco, tá, pessoal? Eu não tô falando de jato, não. Teco-teco. O Tucano, aquele... Aquele avião brasileiro lá. Eu não sei. Eu sei, eu sei, eu sei se eu não lembro. Mas, é. Então, resumindo, a minha situação pra gravar não tá nada legal. O canal, ele ficará fechado por um ótimo tempo, mas isso não quer dizer que eu não fique desativado, né, nos lugares onde eu converso com meus inscritos, que seria WhatsApp e Discord. Então, é, pessoal, já expliquei tudo aqui pra vocês. Então, eu vou finalizar por aqui. E se vocês quiserem baixar meus aviões, pessoal, fiquem tranquilos que vai ter em algum momento que eu vou estar postando aviões lá no site. Porque, como eu já falei pra vocês... Ah, é, pessoal. Um novo avião que eu também fiz, na real, não é exatamente um avião. Ele é um drone. E esse drone, cara, o armamento dele é até o talo. E quando eu digo até o talo, eu não tô brincando. Pelo que eu lembro, o seu armamento é o seguinte. Dois canhões lasers superpoderosos. Dois mísseis nucleares. Eu sei que tem uma pessoa que gosta de causar explosões. Dez mísseis pra ataques terrestres. E... Vamos ver, era o que mais? Dez? Não, pera. Porra, eu esqueci. Doze mísseis pra ataque aéreo? Eu esqueci. Acho que é doze mísseis pra ataque aéreos. E quatro lanças a granadas. Esse é o armamento do meu drone, pessoal. E o meu drone, o nome dele é o seguinte. Já prepara, já vai no seu computador, na internet e pesquisa o seguinte. FWSD-X0001 Night Shark. Tubarão noturno. Esse é o nome do meu drone. E ele é extremamente poderoso, pessoal. Pode confiar. Mas enfim. Eu vou finalizando o meu vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e que entendam a minha situação. O motivo de eu não estar gravando mais. E, bem. Caso a situação dê tudo certo, eu consiga meu celular novo pra poder gravar e por aí vai. Inclusive, eu vou até fazer uns testes quando eu ganhar ele. Então, a gente se vê lá por volta de janeiro e fevereiro. Eu vou ficando por aqui, neste belo jogo de vestidos chamado Simple Planes. E, bem. Eu vejo vocês em breve. Falou. Deixa eu até desligar aqui logo. Porque já chegou as crianças aqui, né? Enfim, falou. Falou.